Vocês se escolheram na maturidade, portanto, seguros do que querem e do que podem esperar um do outro. Isso é a metade do caminho para ser feliz. Parabéns. Sejam felizes. Estou tão emocionada com o casamento. Sabe o que eu também fico? Eu só fico pensando assim. Que bom que não é comigo. Ai, sim, mãe. Parece que eu estou sonhando. Seja feliz, minha amiga. Ai, eu vou ser. Eu vou ser. Trate de fazer a Edna feliz. Não se brinca com os sentimentos dos outros. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito da Edna, Miss Brown. E, acima de tudo, nós somos amigos. Ah, o Pietro se pode oferecer amizade aqui. Ele está pedindo amor. Isso leva ao desastre. Cuidado. Eu vou dizer algumas palavras. Mas não se preocupem. Serão apenas algumas palavras. Eu quero dar um conselho a esses dois queridos amigos que hoje emunem suas vidas. O casamento é uma cumplicidade. Que um saiba perguntar ao outro quando surgir uma dúvida, uma dificuldade. O que é que você acha? É só. Vamos ao brinco, tá? Ai, já vai, já vai, criatura. Carmo, esqueceu a chave de novo? Foi, é? Aonde ela está? A Ivete saiu. Doutor Leônidas. Doutor Leônidas. Amanhã cedo eu vou fazer um exame de pulmão aqui perto. Olha, a Ivete falou pra mim que ia sair pra dançar. Onde? Norma. Como é que era mesmo o nome do lugar? Martim, Martins. Era uma coisa assim, né, Lauriana? Martins, Martins. Nossa, isso não me dá uma fera. O que a Ivete fez, hein? Não, mas como é que você me entrega a outra desse jeito? Gente, eu falei da maior boa-fé. Pode ver. Eu confesso, eu tenho algeriza essa história de clonagem, sabe? Para que é culpiar as pessoas? A natureza é bonita justamente pela diversidade. Tem o feio, o bonito, o bom, o mal. A natureza fez de cada um de nós um ser original e exclusivo. E cheio de defeitos. Com doenças em potencial que poderiam perfeitamente ser abolidas se nós dominássemos o segredo da vida. Eu sou conservador. Eu continuo fiel ao processo antigo. É que... Faz bem o DNA, Penélope. Não me venha com argumentos poéticos, Molina. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Tô muito contente de você, a Jade, tá vindo morar perto de mim. A casa tava tão cheia e, de repente, ia ficar tão vazia. Quando que Jade vem? Já mandei tirar a passagem dela e... Tô indo pro Cairo pra contratar a melhor dançarina do ventre pra abrir o cortejo de vocês. Fifi rápido! Eu prefiro a Dina. La, 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 la